As concessionárias André Ribeiro já nasceram campeãs e essa aqui é a Ronda Esperando Você no Auto Shopping na Avenida de Candova, 5.555. Falar com o Alessandro, o que você tem para o pessoal esse final de semana para vir para cá? Temos uma pista de teste exclusivo para você vir experimentar seu Civic. Civic, o líder da categoria, temos toda a linha LX e o EX também. Carro líder da categoria, melhores condições de pagamento para você. Avaliação. A melhor do mercado. Troca com troco. Temos também. Para quem vier nesse final de semana e quiser comprar o Civic. Civic LX MT, o mecânico, vai ganhar rodas de liga leve, alarme, controle remoto, protetor de para-choque, Insufilme e também o engate. E ó, vem para cá e chora mais um pouquinho porque eles são muito bons de negócio, certo Alessandro? Com certeza. Muito bem, vou falar com o Sato de peças e serviços. O que você tem para esse final de semana? Temos duas ofertas incríveis essa semana. Troque as pastilhas de freio do seu Civic por quatro parcelinhas de R$ 69,00. Quatro parcelas de R$ 69,00. Quer mais? Insufilme. O Insufilme. O Insufilme com três parcelas de R$ 67,00. E tem muito mais, não tem, Sato? Para todo cliente que estiver na nossa concessionária esta semana, vai ganhar um polimento totalmente grátis. Não é fraco não, é bom de negócio, é muito bom de negócio. Seminovos, vamos falar com o Emílio. Emílio, vamos falar de seminovos aqui rapidinho. Seminovo é aqui na Honda. Aqui tem muita variedade de carro, tá? Um exemplo é um Siena ELX Motor Fire, completo menos o ar-condicionado, só R$ 19,900. E qualquer carro aqui, entrada de? R$ 99,00. É, louco, os caras não estão fracos, não. Estão esperando você na Avenida Alicanduba, R$ 5.555. E o telefone, qual que é? R$ 6723-2222. Não perca.